É isso aí galera, beleza? Acabei de fazer o laguã, agora vamos fazer uma estrada lá do outro lado do Rio, com ponte, fazer a estrada primeiro pra depois fazerem a ponte. Então, aí ó, a travessão do canal. Vamos que vamos. Lembrando que quando for a travessão real, acho assim, sempre... Tenta tirar as pedras maiores, que pegam no diferencial ou na transmissão da máquina. Então, tira. Só pra... dor de cabeça depois. Aí eu vou subir lá, ó. Lá naquele barranco lá. Vou subir ali pra fazer a estrada lá em cima. Vou mostrar pra vocês que eu vou fazer a estrada. Vou atravessar ali. Aí eu vou vir pela essa margem aqui, ó. porque já tem a cabeceira da ponte lá em cima. Só não tem a ponte. Não tem como atravessar com a máquina. Vou fazer uma estrada ali, ó. Subindo. Até lá em cima. Fazer uma curva no morro. É assim. Show. Toma aí, ó. Dentro do rio. Agora ela acha que ela já anda. O que é que ela já anda? Tinha que essa cabeceira da manhã. Vou fazer uma, uma, uma... Só um descante pra poder subir ali. Pra jogar logo assim do barranco. Não sei. Vamos andar dentro da alho. Ó lá. Bom peixe. Agora eu vou dar uma leve quebrada nesse barranco aqui pra poder subir e jogar mais no lenção. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Valeu. Já quebrei a beira aqui. Agora vamos jogar ela pra cima aí. Então vou subir de ré. Porque aí eu vou ter que dar palma na pá. Vou subir com ela de frente. Vou banal pra ela. Vou subir de frente. Show. Isso aí galera, ó. Dita quando for subir, é... É... Morro. Sempre a patala riada. Porque se a máquina pender um lado pro outro. Tipo assim. Você vai subir o barranco. O lado mais pra cair. Mais tombado. Tá pra direita. Deixa sempre a patala. Pra direita um pouquinho mais abaixada. E sempre joga o reto pra direita. Pra quê? Pra que a máquina na hora que você empurrar. E... E for empurrando com a pá dianteira e com o reto. Ela sempre vai perder pra cá. Pro lado do abismo. Então... Você calçando. Mas a calçando pra cá. Você corre o menos o risco dela tombar. Entendeu? De pé de largo assim. Subida de... De coisa. Não... Não precisa tracionar a máquina. Porque a máquina afunda. É... Só no tomo mesmo. Empurra com o reto. E puxa a pá dianteira. O que eu tô fazendo aqui ó. Levanta. Calça ó. Com a calçada. Taca a patala riada embaixo. Levanta. Tragazinho. Ó. Toma cuidado. Levanta. Tragazinho. Apóia a caçada no chão. Com a... Com a... Com a... Com a... A lâmina de corte. Aí levanta. Erga um pouquinho aqui ó. Isso. Erga um pouquinho mais. A patala tá riada. Do lado direito. Empurra ó. Na lenta ó. A máquina vai lá lenta. Não precisa acelerar a máquina assim. Se for necessário. Se for necessário acelerar, acelera. Se não for. Aqui por exemplo. Eu já venci. Eu posso repolir o reto. E agora eu vou tracionar. Eu vou sair com ela tracionando. Show galera. A dica pra vocês aí. Abraço. Dá uma curtida lá. Se gostou do vídeo aí no meu canal Rodrigo dos Bichos. Valeu galera. Tamo junto. Dá uma curtida lá. Valeu.